Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lens Tropa. Hoje a base insana galera, base bunker, tá? Melhor base bunker que você já viu, tropa. Você coloca aqui ó, primeiro galera, você tem que achar um terreno plano, tá? Bom, você levanta a sua fundação até ela ficar vermelha e depois você vai abaixando ela um pouquinho pra ela ficar azul, tá galera? Não abaixa muito, tá? Depois você vai colocar as paredes normal aqui em volta, beleza? Lembrando que você vai colocar só 3, tá galera? Isso aqui é uma base bunker solo, tá galera? Se você for fazer uma base pra clã ou pra squad, você vai fazer ela maior, beleza? Pronto, aqui você vai colocar, galera, aqueles tetos que é pro teto duplo, beleza? Vai ficar, galera, uma base bunker, tá? Com teto duplo e também parede dupla, beleza? Você já deve até imaginar como que vai ser esse aqui, tropa, mas não é bem do jeito que você tá pensando não, tá bom? Bom, agora aqui galera, eu vou puxar as 9 fundações, tá? Pra fazer o teto duplo, tá galera? Você puxa 9 fundações a partir da fundação que você quer deixar duplo, tá? No caso aqui ó, aqui eu já coloquei 2, então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza? Agora você deixa uma pra trás e quebra as outras 8 que ficou, que você tinha colocado antes, beleza? Sempre deixa uma pra trás, ó, aqui no caso ficou essa daqui. E agora aqui você volta colocando triângulo, tá galera? Eu vou fazer isso aqui em volta da base inteira lá, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo, eu vou cortar depois. Vou puxar isso daqui até lá pra vocês entenderem, tá? Pra quem nunca viu como é que faz base de parede dupla, beleza? Aqui, você vai só colocando os triângulos, vai indo, até chegar lá perto, galera. Chegando no último, no último triângulo você não coloca, tá? No caso aqui ó, você não coloca, você vai colocar o quadrado normal, tá? E aqui o outro você já pode colar do lado, ó. Aqui você pode ver que já ficou duplo, galera, tá vendo? Você consegue colocar outra parede do lado, tá vendo? Duas paredes juntas, ó. Uma bem pertinho da outra, tá? Agora que eu vou fazer aqui, galera, eu vou puxar desse lado aqui também, vou só quebrar isso aqui de novo. Agora eu vou fazer em volta da base toda ali, galera, em volta da fundação inteira. Vou fazer esse duplo, tá? Vou puxar a minha fundação. Vou cortar o vídeo aqui pra não ficar muito longo, tá, galera? Mas eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Aqui ó, vou puxar aqui, mesmo que eu já puxei, galera. Pronto, agora aqui eu colo. Pronto, aqui fica duplo, tá vendo? Já vou explicar pra vocês, galera, por que que tá essa fundação vaga aqui, tá? Lembrando que você não pode colocar fundação aqui ainda, tá bom? Agora aqui, você vai colocar um triângulozinho, galera. Eu vou colocar um triângulo aqui, tropa, mas eu vou colocar uma outra depois pra explicar pra vocês, tá? Eu tô no servidor oficial, galera, do BLOD aqui. Tem gente reclamando de hack aí, galera. Aparentemente, parece que os hacks estavam perto da minha base aqui, tropa, se eu não me engano. Mas enfim, daqui a pouco eles acabam aparecendo aí, né? Se realmente eles estiverem aqui. Ah, você tem que tirar o teto de cima, né? Se não tiver o teto... Se tiver teto em cima, você não consegue colocar o gabinete. Beleza? Aqui, eu já consegui colocar. Agora você pode colocar o teto de volta, tá? Pronto. E agora aqui em cima, galera, você pode colocar o outro teto na parte de cima ali, tá vendo? Já vai ficar o teto duplo, tá? A sua base bunker vai ficar praticamente dentro da terra, galera. Vai ficar uma base muito legal, galera. Muito top mesmo. Ó, já ficou dois tetos pra você chegar na fundação. Aqui, galera, essa fundação tá abaixo, mas eu vou erguer a fundação pra ficar a bunker, tá, galera? Normal, tá bom? Já já eu explico pra vocês certinho aqui. Vou puxar o gabinete aqui, galera. Eu vou colocar uma... Ó o hack, tropa. Ó o hack. Quer ver, ó? Ó a distância que o cara tá, tropa. Eu vi os cara falando o nome do hack. Era esse nome aí, ó. Cadê o cara? Ele deve estar bem longe, tropa. Aqui, os cara tá falando de hack bem aqui. Quer ver? Hack desgraçado. Se não me engano, os cara tá falando que o cara tem tudo infinito, galera. É esse cara aí mesmo, ó. É o céu 009. Alguma coisinha. Parece que é um clã inteiro de hack aí. E é isso mesmo. Os cara tá do lado da minha base ali, tropa. Aqui, galera. Dá pra você colocar a fundação baixa também aqui. A fundação quadrada, tá? Só você abaixar aqui um pouquinho. Você vai clicando, clicando, clicando. Uma hora vai dar certo, galera. Vai, vai. Peraí. Tá um pouquinho difícil aqui, galera. Mas você sempre consegue, tá? Não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Calma. Eu acho que vai... Aí, deu. Agora deu certo. Beleza. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou colocar o gabinete aqui mais pra frente, galera. Na parte da frente aqui, tá? Você pode colocar o gabinete onde você quiser que dê, galera. Eu prefiro colocar ele lá na frente, tá? Pra poder usar isso aqui como entrada, tá, tropa? Beleza. Quebrar o teto pra colocar o gabinete. Pronto. O gabinete tá aqui. Agora que eu vou colocar a meia parede. E aqui eu vou colocar aquela parede menor que a meia parede, tá? Agora aqui eu vou colocar o teto normal. Aqui eu coloco outro teto. E agora vamos levantar aqui, galera. Aqui vai ficar o gabinete, tropa, tá vendo? Você consegue acessar o gabinete normalmente, ó. Consegue acessar normalmente. Você consegue colocar as coisas. Consegue tirar as coisas, tá? Normalmente, tá, tropa? E aqui você vai colocar seus baús, ó. Aquele baú grande, tá, galera? Eu vou colocar o baúzinho pequeno aqui, mas só pra explicar pra vocês, tá? Mas aqui você vai colocar os baú grandes, tá, tropa? Lembrando que é uma base pra solo, tá, galera? Na parte de cima da bunker, você vai colocar as suas forjas, tá, tropa? Então vai ficar duas... Vai ficar duas... Dois tetos só pra chegar no seu bunker, tá, galera? Pra chegar no seu gabinete, pra chegar no seu luxo, tá? E na outra parte, pra chegar nas suas forjas, são dois tetos. E pra chegar no luxo, são mais dois tetos, tá? Lembrando que os tetos, você tem que blindar todos eles, beleza? Aqui embaixo você coloca o loot. E aqui em cima você vai colocar as suas forjas, então, beleza? Ó o hack de novo. Mas, meu Deus, isso aqui é hack lixo, tropa. Cadê os caras? Olha lá, galera. Olha a distância que o cara tá, mano. Olha isso, tropa. Aqui, hack lixo, cara. Olha isso. E é o clã inteiro, galera. Parece que a base é ali... Ah, é aqui na frente, ó. Tinha uns caras que estavam reclamando ali, galera. Parece que eles estavam atirando munição infinita de rocket, alguma coisa assim. Mas, enfim. Deixa pra lá, né, tropa? Eu não vou jogar no servidor mesmo. Apesar que eu tô num servidor blog, mas é... Eu entrei só pra construir a base, tá, galera? Não vou jogar. E também, galera, aproveitando. Aqui agora, galera, eu vou puxar a fundação alta, tá? É só você clicar nesse básico ali, tropa. Aí você vai puxar a fundação, tá? Aqui é porque eu tinha esquecido, galera. Puxar a fundação alta. Então agora tem que colar uma na outra pra poder puxar, tá? Eu vou fazer isso aqui em volta da base inteira. Já volto com vocês pro vídeo não ficar muito longo, tá bom? É, bom, galera. Do outro servidor, tá? Eu quitei, galera, porque como eu falei pra vocês, eu tinha entrado naquele servidor só pra fazer a base e deixar a base até o final do servidor pra ver quanto tempo ele ia aguentar aquele modelo de base, galera. Pra mim trazer aquele modelo de base pra vocês. Explicando pra vocês. E realmente trazendo pra vocês um modelo de base que aguenta muito tempo. E também trazendo qual é o tempo que ela aguenta no servidor blog, tá, galera? Que no servidor blog é muito luxo pro que você consegue, tá, galera? Então não é qualquer base que aguenta aqui, tá? Então eu ia entrar só pra construir aquela base lá e acabei me empolgando, né, galera? Acabei gostando do servidor. Acabei gostando de raidar. E acabei me empolgando, galera. E acabei jogando muito tempo no servidor, tá? Mas eu ia quitar de qualquer forma, tá bom? Aqui eu já vou arrumar, tá, galera? Tem o teto ali que quebrou. Agora aqui na parte de cima, tropa. Antes de você colocar esses tetos ali, ó. Primeiro você vai colocar esse... Você vai colocar o primeiro teto, mas você não vai colocar o segundo ainda, tá? Antes de colocar o segundo teto, primeiro você vai colocar as suas paredes em volta aqui, ó. Beleza? Aqui não precisa colocar agora, não. Antes de colocar o teto de cima, tá, galera? Primeiro você coloca esse teto aqui, ó. E ele tem que ficar na parte de baixo. Aí isso daqui ficou na parte de cima. Tá errado. Por isso que você não pode colocar o teto primeiro, tá, galera? Porque primeiro você tem que colocar as suas paredes em volta pra depois colocar esse outro... Essa parede de dentro aqui. Depois de colocar esse outro teto, tá? Porque senão a parede fica em cima do teto, galera. E aí fica muito alta a parede. E aí o cara quebra o teto e quebra a parede toda que tá em cima dele, né? Então primeiro você coloca a parede pra depois colocar o teto, tá bom? O segundo teto, no caso. E também você pode colocar bem certinho pra não ficar essas frestas. Beleza. Agora aqui em cima, galera... Aqui eu coloquei porta, mas aqui em cima não vai porta, não. Aqui vai a parede normal, tá? Pronto. Parede normal, beleza. Trancando o loot. Tranquilo. Agora vamos na parte de cima. Aqui eu vou colocar uma porta normal, tá, tropa? Beleza. Portinha aqui. Tá, vai uma porta aqui. E a outra tem que colocar pro lado de fora, né? Fica duas portas aqui também. Aí o muro vai ficar um pouquinho mais baixo. Dá pra você entrar e sair dentro da base normalmente, tá? Ó, eu pus a rampa aqui, um roof pra mim poder subir, né? Pronto. Agora aqui eu vou colocar o segundo teto, tá, galera? O quarto teto, na verdade, né? Então, isso aqui que eu falei pra vocês, galera. São dois tetos pra você chegar nas forjas E mais dois teto pra você chegar no loot, tá? Mas depois você vai colocar mais teto, tá, galera? Você vai colocar quanto teto você quiser aqui, beleza? Aquele modelo de base, galera, que eu trouxe pra vocês nos vídeos anterior, Que eu tava trazendo a série solo. Na verdade, não era uma série solo, né, galera? Era só pra mim entrar e construir a base, Acabei me empolgando no servidor, tá? E acabei jogando muito tempo no servidor. Mas aquele lá é o modelo de base, tá? E o segundo modelo de base que eu falei pra vocês É esse modelo aqui, tá, galera? Esse aqui é o modelo de base muito legal, galera. Gostei muito dele. E também tá em teste, tá, galera? Não sei quanto tempo vai aguentar ainda. Porque eu fiz agora esse... Eu fiz hoje, né, no caso, esse modelo de base. Tô esperando agora. O servidor acabou de iniciar, ó. Tá com 150 horas. E vou deixar, galera, pra ver quanto tempo que ela vai aguentar, tá? Lembrando que eu vou upar toda ela, tá, galera? Vou deixar ela toda de full steel, full fair aqui, tá? Vou jogar no servidor até upar ela, tá, galera? Porque é pra ver quanto tempo que ela vai aguentar, tá bom? Eu poderia entrar no servidor mod, galera, e fazer essa base. Só que não ia ter como eu saber, galera, quanto tempo ela ia aguentar, né, tropa? Porque no servidor mod, geralmente, é tudo infinito. O cara morre, já nasce com bomba. Enfim, não compensa, né, galera? Então, pra fazer o teste certo. Porque como eu vou começar a jogar todo tipo de servidor. Então, cada tipo de servidor, eu tenho que ter um modelo de base padrão, tá bom? Então, pro blood, galera. Eu acredito que pro servidor blood, eu vou usar um desses dois modelos de base aqui, tá bom? Vamos ver qual desses que aguenta mais. E depois, que for raidado, eu vou ver qual, é... O que que eu tenho que mudar dele, né, galera? Ver o que que tem que modificar. Até ficar uma base anti-hide, tá, galera? Assim como eu criei aquela... Mas de novo esses hack, tropa? Meu Deus, mas que escara lixo. Cadê eles? E pior que eles estão muito longe, galera. Não dá pra entender como é que o jogo faz uma coisa dessa. Olha a base deles lá, você sabia? A base deles tá do lado da minha. Depois eu vou encher de gabinete em volta da base deles. Mas não vai adiantar, se os caras falaram que isso tá tudo infinito. E eu vi mesmo, galera, uns vídeos na... É... No YouTube aí. É... Dos negócios de hack, tudo infinito, galera. O cara tem tudo infinito no jogo. Tudo, tudo, tudo. É corda infinita, chapa infinita, engrenagem infinita. É estilo infinito, ferro infinito, pólvora infinita. Tudo infinito, galera. Enfim, é um jogo... Infelizmente é leste sendo leste, né, galera? E não adianta esperar, galera, que eles vão fazer alguma coisa contra isso. Porque eles não vão, tá? E é capaz de você denunciar o hack, é capaz de você tomar banho no lugar do hack. Aqui, galera, é só colocar as paredes normais, tá? Como eu falei pra vocês, as paredinhas de... Pra colocar o rastreador, tá? Como eu sempre coloco. E agora que você vai colocar o muro, galera. Lembrando que o muro aqui... Você pode fazer o muro normal, tá, galera? Você pode fazer aquele muro grande. Ou você pode fazer aquele muro com a fundação alta que eu fazia. É... No padrão, tá bom? Aquela base padrão que eu tinha. Ou você pode fazer aquele muro da LED, tá, galera? Que eu particularmente gostei daquele muro da LED. E vou começar a usar só ele agora, tá bom? Então, eu achei ele bem mais seguro, tá, galera? Então, em volta, eu vou deixar a fundação do muro da mesma altura da fundação da base, tá, galera? Que é pra esconder, que é uma base bunker, tá? Apesar que o cara vier uma base dessa altura e vai imaginar que seja uma bunker, tá, galera? Mas pode ser que o cara se confunda também e não imagine que seja uma base bunker, tá bom? Aqui do lado agora você vai colocar essas meias paredes normalzinhas. Depois vai colocar o teto aqui em cima. É só colocar as meias paredes que agora tem que colocar na parte de dentro. Esquecido também. Beleza? Colocar tudo duplo aqui também, troca. Beleza? Agora é só colocar o teto aqui, ó. Falta uma... Falta meia parede aqui ainda. E pronto. É só colocar o teto aqui agora e só blindar isso aqui, galera. Blindou isso daqui, troca. Um pôr tudo isso daqui. Acabou bem. É uma base muito segura, galera. Como vocês puderam ver. Ó, são seis tetos. Se você deixar os tetos tudo blindado, galera, são seis tetos blindado e seis paredes, né, galera? A parede você deixa quanto se você quiser de ferro ou de blindagem, tá? Mas se o cara vem pelo teto, são seis tetos blindados, galera. Seis tetos. Isso sem contar os tetos lá da bunker, né? Que tem mais dois tetos da bunker. Que você vai deixar blindado também, né? Geralmente, galera, o cara deixa as bunker, né, dentro da... Atrás de um roof, alguma coisa, né? Então é isso, galera. Olha só. A base é essa daqui, tá? Agora eu vou trazer... Eu vou começar a upar ela, começar a farmar. Então é isso, ó. A base é essa daqui, tá bom? O segundo modelo. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui! Tchau, tchau.